Ok, vou acabar, vou aqui entrevistar o seu androide, ali o alverca não, não vale a pena, porque já sei que ele é seu. O senhor o quê? Andrade. Roubou essa maçã de certeza no refeitório? Sou. Sabe que é proibido trazer maçãs do refeitório? Sim, é minha, é lá da minha terra. Onde é que é a sua terra? É lá para trás do... Lá para o lado do... O que é que se passa? É lá, troncamento. Troncamento. Obrigado. Ai, estou a filmar. Do troncamento só vêm dois tipos de pessoas, maricas ou maricas e paneleiros. O que é que pensa sobre esta opinião? É o trajeto vindo de Lisboa, é natural. Ok. E tem colhões, não é o senhor? É verdade, oh... Que lindos e grandes. Bonitos. São grandes? Somos. Vamos entrevistar os colhões. Direito a mínimo de privacidade. Isto quer dizer que não tem colhões. Quem os esconde é porque não os tem. Não é tipo... Vamos lá.